Oi, tudo bem? Pra você que é mãe que trabalha em regime de CLT, isso, que tem carteira assinada, eu entendo que você tá morrendo de medo porque a sua licença maternidade está acabando e o seu bebê vai começar a comer, não é verdade? Mas eu tô aqui pra te ajudar. Na próxima semana, três dias, onde eu vou apresentar pra vocês três aulas simples, práticas e essenciais pra que você, de uma vez por todas, elimine esse momento da sua vida como um processo importante na vida do seu bebê, pra você entender o passo a passo dentro do tão importante processo da introdução alimentar do seu bebê, certo? Então pra você, mãe CLT, que está com medo desse momento, a sua hora de aprender que esse processo não precisa ser um bicho papão na sua vida, é bem prático, é bem fácil. É só você se inscrever agora, clicando no botão Saiba Mais e participar comigo num evento online 100% gratuito, onde eu vou te ajudar a retirar mais esse medo da sua vida. Clica aqui e participa comigo. Até mais!